A questão da Previdência é uma questão que vai ter que ser atacada imediatamente, independente de qual seja o próximo presidente da República. Curiosamente, a Previdência tem um gasto atualmente em torno de 700 bilhões de reais por ano no Brasil, mas quando você olha o relatório do Ministério do Planejamento, intitulado Carga Tributária no Brasil, e vai na competência Orçamento da Seguridade Social, ou seja, os impostos que são arrecadados para esse fim, que são os impostos sobre receita, sobre lucro, sobre folha de pagamentos, o total arrecadado é de 700 bilhões de reais, exatamente o que a gente tem de custo na Previdência. Ou seja, se os impostos que são arrecadados com esse fim, segundo o artigo 195 da Constituição, fossem inteiramente utilizados para isso, a gente hoje não teria um déficit. Mas a verdade é que existe uma desvinculação dessas receitas para cobrir outras contas que a gente precisa no Brasil. Então, existe sim um déficit na Previdência, e esse déficit da Previdência é, no regime geral de Previdência, que é o RGPS, 180 bilhões, e é no RPPS, que é o regime próprio, dos estados e municípios, também 180 bilhões. Muito mais sério, talvez, no RPPS, que dobrou o seu déficit em dois anos, de 2014 para 2016. A gente tem que atacar, principalmente, as questões atuariais. A gente ainda usa hoje os mesmos parâmetros que a Lei Ordinária da Previdência Social, de 1960, utilizava. Naquela época, a expectativa de vida de uma pessoa que tinha 60 anos era de 13 anos. Hoje, essa expectativa é de 22 anos. As pessoas vivem mais. As pessoas, hoje, no Brasil, com as regras que foram colocadas, acabam contribuindo, proporcionalmente, menos ao que elas precisariam contribuir. E existem gastos que consomem os impostos da Previdência. Não dá para a gente continuar assim. Porque, com a lei do teto dos gastos, todo o dinheiro que a gente consegue arrecadar já tem endereço fixo. Porque tudo o que passa vai para pagar juros dos bancos, dos fundos de investimento, dos investidores estrangeiros. E o que fica tem um limite do que pode ser gasto. Então, a Previdência trava o país. É a principal tarefa do próximo presidente destravar o país através de uma reforma contundente da Previdência Social.